Noite e dia se completam Sobre o meu prazer Sobre o meu prazer E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o cantor Newton Veloso Passando aqui para convidar todos Floriano e Região Também mandar um convite para os amigos do Portal JC 24 horas Sábado, a partir das 20 horas Espero vocês lá no Garoto Parque Hotel Comida boa, música boa, ótimo atendimento Espero vocês lá, hein?